Oi galera, tudo bem por aí? Bora de informação do Atlético, mas antes deixa eu pedir pra vocês curtirem esse vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta pra quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações e bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão. Hoje eu vou trazer pra vocês um pouquinho do que está acontecendo no CT do Caju com relação aos treinamentos, a gente foi em busca de informações pra vocês e o Paulo Turra já trabalha técnica e taticamente com esse grupo, porque muito pode se pensar que ao longo dos últimos dias só tá trabalhando fisicamente, aquela atividade com bola no gramado, não viu? O Paulo Turra tá trabalhando sim várias situações técnicas e táticas com esse grupo de jogadores que se apresentou semana passada, amanhã vai completar uma semana de treinamentos, né? Enfim, os primeiros dias de exames e etc e ao longo dos últimos dias galera trabalhando sim técnica e taticamente com o Paulo Turra. Então deixa eu passar pra vocês o que que o Turra tá explorando, o Turra que vai comandar o time, né? Com a aposentadoria de Felipão, ele tem a missão de conduzir as ações no CT do Caju de tudo o que vai acontecer pra dois mil e vinte e três. E nesses treinamentos, no CT do Caju, o Paulo Turra tá trabalhando bastante pra criar uma identidade desse time atleticano pra dois mil e vinte e três. E dentro dessa construção de identidade, o Turra tá valorizando bastante várias situações ao longo das atividades. Hoje, por exemplo, pela manhã, ele fez uma atividade de trabalhos da saída de bola, aquele dez contra dez, não ainda a formação do time, tá gente? Isso só vai acontecer lá no mês de janeiro quando o Turra tiver os jogos, treinos, enfim, aí ele vai pensar no onze. Mas hoje, com o time mesclado, o Turra trabalhou muito essa questão de saída, né? De bola. E também, no período da tarde, ele chegou a trabalhar também a construção das jogadas. Dentro disso, ele quer um time, ele tá trabalhando pra isso, que tenha muita pressão quando perde a bola, pra poder voltar e recuperar a ter essa posse de bola. E o Turra, ele tá trabalhando intensamente nisso e pra deixar o time intenso dentro de todas essas situações. Alguns ajustes na parte defensiva, a gente sabe que o Atlético ia trabalhar isso até diante, né? De algumas situações que aconteceram em dois mil e vinte e dois, alguns equívocos de marcação, enfim. E explorando muito também a individualidade de vários atletas. Vocês lembram que o Felipão falou sobre isso na última entrevista dele, lá na Arena da Baixada, após o jogo contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro? Ele falou que quer ver a criatividade dos seus atletas, principalmente os homens lá de frente, né? E o Turra também não vai abrir mão disso, então a individualidade também vai ser bem explorada. Então, gente, não é só atividade física, não. Técnica e taticamente, o Paulo Turra já está trabalhando esse time. Como eu falei pra vocês, na questão de saída de jogo, construção de jogadas, a intensidade do time que ele quer, uma equipe bem intensa pra começar o Campeonato Paranaense de dois mil e vinte e três. A largada vai ser contra o Rio Branco em Paranaguá, na Estradinha. Até lá, dois jogos treinos contra o Camboriú e também contra a equipe do Joinville, ambas as atividades no CT do Caju. Mas assim, gente, já dá pra adiantar que o Turra não vai fazer muitas alterações em peças, tá? Vocês estão bem acostumados com esse time que foi relativamente titular, né? Nas últimas rodadas do Brasileirão, na final da Libertadores. E o Turra deve manter bem uma base, mas claro, com essas situações bem pontuais de trabalho que vocês vão ver o Turra colocando em prática. Nessa quinta-feira, os dois últimos treinos antes da delegação atleticana descansar. Elenco rubro-negro, na verdade, descansar, né? Afinal de contas, os jogadores vão ganhar uma folguinha e folga em partes, tá? Todo mundo vai pra suas casas, mas os treinamentos online, de maneira específica, né? E bem individualizado, um trabalho pra cada um, vão acontecer dentro desse período de festas de Natal e Ano Novo. Beleza, gente? Explicações dadas, claro. Quanto mais conteúdo a gente tiver, quanto mais aí detalhes a gente tiver, a gente vai trazendo pra vocês. Mas é a promessa de um time com uma postura bem diferente pra 2023. Obrigada pela companhia, curtam o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta pra quando tiver vídeo novo, vocês receberem as notificações e bora se inscrever aqui no canal, que tem muita informação do Furacão pra vocês e, claro, a gente volta a qualquer momento. Tchau! Tchau!